Se você está com problema de Wi-Fi na sua casa, eu tenho a solução para você hoje. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder comentar um pouco mais sobre o kit de Wi-Fi Mesh da Intelbras. Eles me mandaram esse kit e eu quero fazer um review aqui para vocês, mostrar para vocês essa solução que resolveu muito aqui para mim na casa nova. Eu me mudei de contagem, eu estou em outra cidade, eu estou em outro lugar e nessa casa aqui eu tenho um pouco mais de espaço. Então o Wi-Fi que eu tinha, o roteador Wi-Fi que eu usava, já não era muito o suficiente para mim. Então eu resolvi pedir lá para o pessoal da Intelbras para me mandar para testar e estou aqui hoje para poder fazer esse review para vocês. Esse conteúdo não foi patrocinado por eles, estão vendo o vídeo junto com vocês. Então todas as opiniões aqui são as minhas opiniões, direto ao ponto, sem enrolação. Como esse vídeo aqui está num cenário novo, eu vou pedir para vocês darem like e se inscreverem no canal porque aí vocês não perdem nenhum vídeo, mas me motiva a continuar gravando mais e mais vídeos aqui para vocês. Pode ser que o áudio não esteja 100%, eu ainda estou acertando as coisas, o espaço aqui é totalmente diferente, eu tenho muito mais espaço. Então assim, eu tenho muito espaço aqui e por conta disso eu precisava de uma solução de Wi-Fi que fosse consistente, porque afinal de contas eu trabalho com internet, então eu preciso estar conectado ao máximo de velocidade o maior tempo possível e também abrangência, porque aqui eu tenho um espaço, uma área maior para ser coberta pelo meu Wi-Fi. Esse kit que a Intelbras me enviou é o Twib Giga Plus, também tem o Twib Giga e o Twib Fast. A diferença deles basicamente é se você usa uma internet até 100 MB e aí você vai no Twib Fast ou se você usa uma internet acima de 100 GB, mas tem uma cobertura de 200 m², aí você iria no Twib Giga. E no caso desse kit aqui é o Twib Giga Plus, que além de ser para internet acima de 100 MB por segundo, ainda tem uma cobertura de 360 m². Então assim, é um negócio de louco, com esse kit aqui você já consegue resolver um monte dos seus problemas de conectividade. Enfim, para aqueles casos onde o roteador da internet, do seu provedor, não é o suficiente, esse kit aqui vai te atender muito bem e eu vou falar para vocês todas as características dele ao longo desse vídeo. A começar pelo kit em si. Esse kit aqui vem com dois roteadores, então são duas caixinhas, elas são idênticas, tanto em termos de conectividade, em termos de tecnologia, é a mesma caixinha, é o mesmo kit e você pode comprar kits adicionais. Se você quiser, por exemplo, colocar um roteador na área de convivência do seu apartamento, da sua casa, sei lá, na churrasqueira, você quer colocar um roteador? Você pode comprar um kit adicional, você pode comprar uma caixinha dessas adicional e colocar no seu kit para poder ter uma área de cobertura ainda maior. Com esse kit aqui, eu tenho dois roteadores, então um deles fica aqui na parte de baixo do apartamento ligado no roteador. É essa caixinha, esse pequeno roteador que vai pegar o sinal de fibra ótica e dividir aqui para a minha casa. E o outro roteador do kit fica na parte de cima do apartamento junto com a televisão, porque como ele tem uma saída cabeada, uma saída LAN, você pode puxar um cabo LAN para a sua televisão ou para o seu home theater ou qualquer outro equipamento que você tenha a internet cabeada, que você queira que tenha a internet cabeada. No caso, eu poderia muito bem colocar ele aqui no escritório e puxar para o meu computador, mas como eu estou do lado do roteador principal, não tem uma perda tão grande de conectividade. Então, aqui no meu computador, eu consigo uma taxa de download e upload muito satisfatória. Enfim, o meu computador tem uma placa Wi-Fi de 5 GHz e o roteador que está aqui do lado, na parede do lado do escritório, ele tem 5 GHz também. Então, a estabilidade da conexão, a velocidade que eu consigo de download e upload é muito boa, então eu não precisaria colocar cabeado. É claro que se eu coloco cabeado, eu vou ter mais velocidade, mas para o tipo de uso que eu vou ter aqui, eu prefiro que tenha um pouco mais de abrangência de Wi-Fi lá para os quartos, por exemplo, do que uma internet cabeada aqui, sabe? Pode ser que no futuro eu coloque esse roteador aqui dentro do escritório cabeado no computador e compre um outro Wi-Fi mesh para colocar lá nos quartos, por exemplo, onde um sinal poderia ficar deteriorado por conta da movimentação que eu fizer ali com o roteador. Tá, mas aí você está me perguntando, André, o Twib Giga Plus é um repetidor de Wi-Fi? Não, não é um repetidor. Aqui a tecnologia é totalmente diferente. Ele usa um protocolo mesh de conexão, onde você pode, como eu falei, adicionar outros roteadores e ele vai pegar o sinal e ampliar. Isso é muito bom para quem tem casas grandes ou apartamentos grandes e que tem aqueles pontos cegos, aquelas áreas de cobertura onde não fica tão legal. O diferencial do mesh, da tecnologia mesh, é que ela consegue amplificar o sinal que você recebe diferente dos roteadores, que vai só pegar aquele sinal que você tem do roteador ali e colocar um boost no sinal. Aqui é diferente. Com o mesh você tem um sinal melhorado, claro, de conexão, de Wi-Fi melhorado, mas você também mantém velocidade. Então, quanto mais roteadores você tem espalhado, maior a área de cobertura e maior a potência do sinal do roteador na sua casa e tudo mais. Eu achei essa solução muito legal e por isso eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês. Porque, como eu falei, eu tive esse pequeno problema de ir para uma casa maior e o roteador que eu tinha não era o suficiente para essa casa aqui. Então, com o Tube Giga Plus, eu consigo aumentar a abrangência do sinal de Wi-Fi aqui na parte de baixo, onde seria o escritório e a área de convivência, quartos e tudo mais e também consigo ter uma qualidade de sinal muito boa na parte de cima aqui do apartamento onde eu tenho churrasqueira, tenho televisão e cozinha, essas coisas. Mas não é só isso, tá? Com o Tube Giga Plus, além de ter essa possibilidade de adicionar outros roteadores, de ser mesh, de ter essa qualidade melhor de sinal e tudo mais, ele tem um aplicativo muito bom para você gerenciar, para você controlar a sua rede Wi-Fi. Antes da gente falar do aplicativo e todo o controle do Wi-Fi que você consegue fazer através do seu smartphone, deixa eu comentar um pouco mais sobre as tecnologias do roteador. Cada roteador tem duas portas gigabit, o que é fenomenal se você tem uma conexão de internet acima de 100 megabytes por segundo, que vai te dar mais banda de transferência. Então, por exemplo, se você tem aí na sua casa uma internet até 100 megabytes, o Giga Plus não é o indicado para você, você pode ir no Fast, você consegue economizar um pouquinho, talvez comprar mais de um kit para poder ampliar ainda mais o sinal de cobertura. Mas se você tem mais de 100 megabits por segundo de velocidade de conexão com a sua internet, o ideal mesmo é ir no Giga ou no Giga Plus, que é o caso desse aqui. Eu tenho 500 megabytes de internet aqui, que para mim é mais do que o suficiente, mas eu queria ter um pouco mais de velocidade e mais estabilidade de conexão também. Como eu falei, os dois roteadores funcionam na banda 2.4 Gigahertz e 5 Gigahertz, ou seja, um roteador Dual Band AC1200 é só uma nomenclatura aqui para a tecnologia, que basicamente o que você tem que saber é que vai te dar mais estabilidade de conexão, mais velocidade de download e mais velocidade de upload também. Se é o caso de fazer streaming, por exemplo, isso aqui é fenomenal. Você tem que ter um roteador com esse tipo de tecnologia, ou seja, Dual Band AC1200. Vários roteadores têm isso, tá? Essa é uma das tecnologias que está implementada no kit Giga Plus. Além disso, ele é preparado, ele é otimizado para Internet of Things, IoT, ou seja, você pode ter lâmpadas, tomadas, televisão, várias coisas conectadas na sua casa que ele vai aguentar também essa conexão. Você consegue conectar até 60 dispositivos, o que para uma casa é muita coisa. Imagina aí colocar todas as lâmpadas, smartphone, computador, tablet, tudo. Você tem aí um range de 60 dispositivos que ele vai conseguir manter a estabilidade de conexão e a qualidade de conexão também, que é o mais importante. Cara, 60 dispositivos ao mesmo tempo é muita coisa, assim, é muita coisa mesmo. Então você está tranquilo aí por causa de ter, sei lá, fazer uma festa. Tudo bem que a gente está no tempo de pandemia, não está rolando festa, mas, por exemplo, você pode fazer uma festinha na sua casa e chamar os convidados e liberar a rede de visitantes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas você pode liberar a rede de visitantes e ainda vai ter muito espaço para poder ter tudo conectado. 60 dispositivos é coisa pra caramba. E um negócio muito legal também que eu gostei nesse roteador da Intelbras é que ele tem atualizações automáticas. Então, por exemplo, saiu um firmware novo, ele já baixa automaticamente, já atualiza o seu sistema de Wi-Fi, o que é sensacional. Você tem um sistema muito bem atualizado, aliás, um sistema atualizado o tempo todo sem a sua interferência, o que é melhor ainda. Como eu falei, você ainda tem a cobertura adicional comprando módulos individuais do Tuibe Giga Plus para poder aumentar o alcance do seu Wi-Fi. Cada módulo amplia até 180 metros quadrados. Então, cada caixinha dessa, você tem mais 180 metros quadrados, mais ou menos, para poder ampliar a sua rede. É claro que se você está em um ambiente com muita parede, com muito concreto em volta, vai reduzir, sim, a abrangência do sinal. Mas, cada módulo tem capacidade para poder aumentar 180 metros quadrados de cobertura. E agora que eu falei dos principais pontos do roteador, deixa eu falar um pouco do aplicativo também. Porque o aplicativo é uma das experiências mais legais, assim, de aplicativo de Wi-Fi mesh que eu já usei. Eu tive contato, não sei se vocês me seguem lá no Instagram, e se não seguem, por favor, seguem aí. Mas, no Instagram, eu mostrei um tempo atrás um kit Wi-Fi mesh da Huawei. Cara, assim, o aplicativo é muito zoado. A conexão para você fazer é tranquila. Você só liga ali no roteador, ele já vai funcionar. Mas, a experiência de uso é muito ruim. Tanto que eu nem fiz vídeo dele para vocês. Eu nem recomendei ele para vocês, porque eu não gostei do Wi-Fi mesh da Huawei. No caso do Intelbras, a interface é muito simples de operar. No meu caso aqui, eu tenho o MS House. Aqui na parte de cima, eu consigo selecionar o dispositivo. Saca só, eu consigo gerenciar a minha rede. Ele já trocou aqui para o MS House. Você pode ter várias redes conectadas. Isso é bem interessante também na parte de administração de rede. Mas, não é o caso aqui de uma aplicação residencial. Eu acho que você não vai querer fazer isso. Mas, por exemplo, você poderia criar uma rede de 2.4 GHz, por exemplo, exclusivo de 2.4 GHz, para rede de internet afins, ou seja, de casa conectada. Mas, não é o meu caso aqui. Eu prefiro ter tudo conectado na mesma rede, que aí facilita configuração, operação e tudo mais. Aqui ele já me mostra que eu tenho dois Wi-Fis conectados, dois roteadores conectados, o escritório e sala. Eu coloquei escritório, mas ele está na sala também. Então, é sala de baixo e sala de cima. Mas, enfim, aqui ele me mostra os dispositivos conectados. No caso aqui, eu tenho oito dispositivos conectados neste exato momento. Então, eu tenho o meu iPhone, tenho o meu PC, o Apple Watch, o Realme 7 5G, que é um outro smartphone que chegou aqui, o iPhone da minha esposa, um MacBook Pro, um Echo Show e um Realme 7. Mas, tem outros dispositivos aqui. Ele entra na lista de histórico de conexões que você tem aqui também nos dispositivos que já conectaram a sua rede. Aqui na parte de baixo, do lado, tem a parte de configurações, onde você consegue configurar várias coisas da sua rede, entre elas, o Wi-Fi. Então, eu consigo mudar a rede do meu Wi-Fi, o nome do meu Wi-Fi. Eu consigo determinar qual o modo de segurança, qual o modo de criptografia, essas coisas mais avançadas. Mas, também, eu consigo fazer o Wi-Fi de visitante. Então, eu consigo habilitar e desabilitar o Wi-Fi de visitante pelo aplicativo, que é um negócio muito fácil. Então, por exemplo, quando tem gente aqui em casa, por exemplo, no final de semana, meus pais vieram para cá. Eu habilito o Wi-Fi de visitante, ele já tem uma senha padrão, que eu já determinei. É só o apartamento e o 12345678. Então, eu tenho essa rede mais fácil para poder passar para um amigo, para o meu parente e tudo mais. Então, com o Wi-Fi de visitante, eu não preciso liberar a minha senha padrão do Wi-Fi, do roteador e tudo mais. Inclusive, eu posso não colocar uma senha. E aí, eu ligo o Wi-Fi de visitante aqui, tiro a senha e aí ele pode, por exemplo, ter só quatro horas ativo, oito horas ativo e tudo mais. Tudo pelo aplicativo. Estou fazendo isso tudo pelo aplicativo. Tem a interface web também para você fazer pelo computador, mas pelo aplicativo é muito mais fácil. Outras configurações. Controle parental. Não é o meu caso aqui, mas eu poderia determinar, por exemplo, que não abrisse determinado site, um site XYZ. Tem aqui o protocolo de conexão com a minha internet. No caso aqui é DHCP. O roteador da minha internet, ele já tem o Wi-Fi, mas como eu falei, não tem uma abrangência muito legal. Então, o que eu fiz no meu roteador da internet, eu desliguei o Wi-Fi dele para não ter conflito, para não ter, enfim, para não ter nenhum tipo de interferência. Eu desliguei o Wi-Fi e deixei só o Wi-Fi do Intelbras Giga Plus, que para mim funciona muito melhor, para mim é muito mais fácil. Além disso, eu tenho a senha de login, que a senha de login para você entrar no sistema é diferente da senha de Wi-Fi. É só uma questão de segurança. Para mim, não faz muita diferença, mas eu poderia determinar uma senha melhor, uma senha maior e tudo mais. Tem a opção de adicionar um TWIB, ou seja, eu posso colocar mais módulos, e cara, isso é sensacional. Eu posso colocar vários módulos, o quanto eu quiser, para poder aumentar a abrangência, como eu falei com vocês. Tem outras configurações aqui, como o Fast Roaming, tem o assistente de IoT, que basicamente ele vai deixar o seu dispositivo conectado na rede de 2.4 GHz, até você finalizar a configuração daquele device, seja uma lâmpada, uma tomada, qualquer coisa assim. Então, por 30 minutos, ele vai manter o seu dispositivo conectado na rede de 2.4 GHz para você fazer a configuração, e aí depois ele volta para o 5 GHz, se você tiver compatibilidade. 2.4 GHz e 5 GHz. Basicamente, todos os novos smartphones já têm suporte a 5 GHz, que vai te dar mais banda de conexão. Então, por exemplo, no caso aqui, que eu tenho 500 MB de conexão, eu só consigo chegar nessa velocidade por conta do 5 GHz, e no 2.4 GHz eu tenho uma abrangência maior, mas a velocidade cai bastante. Para o caso de dispositivos de casa conectada, eu não preciso de uma velocidade grande, eu preciso de uma abrangência grande. Então, por conta disso, eu conecto tudo à rede 2.4 GHz. Ele faz isso de forma automática, você não precisa se preocupar com isso. Se você não tem esses conhecimentos mais técnicos e tudo mais, não precisa passar por isso, não. Habilita o assistente de IoT para você fazer a configuração, e aí é só fazer tudo, e depois ele vai mudar para o 5 GHz normalmente. E aí ele ainda tem outras configurações, como a prioridade de Dual Band, para você manter conectado na de 5 GHz ao invés de 2.4, tem redirecionamento de porta, se você quiser fazer isso através do aplicativo, você consegue fazer também o PNP, servidor DHCP, DNS, WPS, e as atualizações de firmware dos roteadores. Resumindo, é um kit super completo, que tem um custo-benefício muito legal, considerando que é um roteador para ter em uma casa grande, em um apartamento grande. É claro que existem casos onde você não vai precisar de um tipo de roteador desse. E aí eu falo, por exemplo, apartamentos pequenos, casas pequenas, você não precisa de um kit desse. Mas se você mora em uma casa maior, em um apartamento maior, e quer ter uma estabilidade de conexão melhor na sua casa, esse tipo de Wi-Fi, Wi-Fi Mesh, vai resolver muito o seu problema. Wi-Fi Mesh nada mais é do que a comunicação por pontos que distribuem o sinal de forma igual para a casa toda, dando mais flexibilidade e estabilidade de conexão. Então, assim, para casas maiores, para aplicações onde você vai ter um Wi-Fi de uma abrangência maior, esse tipo de kit é muito indicado. É melhor, inclusive, do que ter um roteador e um repetidor de sinal. Muita gente já me perguntou sobre esses repetidores e eu sempre caía naquela de poxa, é legal ter um repetidor, porque, por exemplo, se você não tem Wi-Fi no seu quarto e o roteador não chega até lá, um repetidor vai fazer com que o sinal chegue, mas o repetidor, ele não tem uma estabilidade tão boa, ele não mantém uma velocidade tão boa quanto o kit de Wi-Fi Mesh. Antes de fazer esse vídeo, eu já recomendei tanto isso lá no meu Instagram que umas três ou quatro pessoas já falaram que compraram e já resolveram o problema de Wi-Fi em casa por conta desse tipo de problema. Cara, é uma aplicação muito específica, eu sei disso, e por conta disso ele é um pouco mais caro do que roteadores convencionais, do que roteadores normais. Mas se for o seu caso, o que eu indico é compra um roteador só Mesh, desse do Tuib Giga Plus, e aí quando você quiser comprar mais um kitzinho, mais um roteador, sai muito mais barato do que trocar todos os roteadores e trocar toda a infraestrutura de rede da sua casa. Então a minha recomendação é compra um roteador, liga ele no modem Wi-Fi ou o modem da sua operadora e aí você usa ele. Ah, beleza, eu preciso de mais abrangência, eu mudei para uma casa maior ou sei lá, eu quero colocar uma internet cabeada no escritório ou no quarto onde tem um computador. Você compra outro roteador e aí você não precisa comprar repetidor, você não precisa comprar outro roteador, passar cabo, aquela coisa toda. Você compra outro kitzinho desse, outro roteador desse e aí você tem um kit com dois roteadores TRIB Giga Plus. Ah, quero colocar internet cabeada no outro computador que fica em outro quarto. Você compra mais um kitzinho desse, mais um roteador desse e aí você tem agora três roteadores conversando entre si com interface mesh que é muito melhor do que um repetidor Wi-Fi. Bom, a gravação desse vídeo já está gigante, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, então se você tiver qualquer dúvida e tudo mais, deixa aqui na seção de comentários que eu vou tentar responder todas as dúvidas que vocês deixarem e eu recomendo para caramba o TRIB Giga Plus para essas aplicações que eu falei, casa grande ou muitos dispositivos conectados ou casa conectada que você está começando a colocar muita coisa na sua casa, por exemplo, muita lâmpada, muita tomada e tudo mais, então eu recomendo para caramba. Assim, é o melhor roteador que eu já usei nos últimos tempos e eu falo com tranquilidade, eu recomendo ele com muita tranquilidade porque para mim aqui fez muita diferença, para mim aqui, para minha casa, para minha nova casa fez muita diferença ter esse roteador melhor. então se vocês quiserem tem o link aqui na descrição para vocês comprarem tanto o kit TRIB Giga Plus o TRIB Giga e o Fast lembra que tem essa diferenciação em cada um e eu vou deixar tudo listado aqui na descrição, beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa um like, se inscreva no canal para não perder um vídeo e eu vejo vocês na próxima um grande abraço para vocês até mais tchau tchau ah, está aparecendo aqui dois outros vídeos para vocês clicarem e verem outros vídeos então dá uma olhada aqui nos vídeos que estão aparecendo vou ficar aqui de ladinho tem dois vídeos aqui tá bom? por favor cliquem neles é isso um grande abraço para vocês até a próxima tchau tchau tchau